Olá, já está no ar o Diálogo Aberto e o nosso tema de hoje vai falar sobre direitos. Primeiro a gente vai conversar com a Mauri de Souza Filho, que é diretor da Associação Paraense das Pessoas com Deficiências. A gente vai conversar sobre a inclusão do deficiente no mercado de trabalho. Muito obrigada, Mauri, pela sua presença hoje aqui conosco no Diálogo Aberto. Eu que agradeço esse espaço, a TV Nazaré, de abrir as suas portas para que nós possamos fazer esse debate, fazer esse diálogo e mostrando o trabalho que a Associação Paraense das Pessoas com Deficiência faz há mais de 35 anos à frente desse movimento com as pessoas com deficiência. Tá certo. Agora, Mauri, queria que a gente começasse falando, você é fundador da APPD, Associação Paraense de Pessoas com Deficiência, que foi fundada em 1981. Você tem uma deficiência, né, que é a cegueira. Eu queria que você falasse um pouco desse histórico de fundação da instituição e do seu envolvimento como também um militante em defesa dos direitos, né, além de deficiente. Patrícia, nós tínhamos a necessidade, inclusive, de ter uma entidade que pudesse nos representar de forma bastante forte diante das questões que aconteciam na época. Em 1981, o país saía de um período de ditadura e passava por um partido de redemocratização. E os movimentos também surgiam com todas as forças, em toda a extensão do território brasileiro. E nós, pessoas com deficiência, não poderíamos estar fora desse processo, né. Um grupo de pessoas com deficiência se reuniu e resolveu afundar a nossa entidade, a APPD, que até hoje continua na luta, não perdeu e nem descaracterizou de tudo aquilo que nós nos programamos, nos planejamos em 81, para que nós pudéssemos fazer um movimento forte, um movimento que pudesse representar os anseios das pessoas com deficiência no Estado do Pará e poder ajudar também na construção de propostas para melhorar o cotidiano desse coletivo. Então, daí surgiu a necessidade de ter essa nossa entidade, sair para mostrar o outro lado de que a pessoa com deficiência é capaz de fazer, de trabalhar, de produzir, enfim, de conduzir, de elaborar seus próprios destinos. Esse foi o objetivo maior da criação da APPD em 81. Agora você é sociólogo, é geógrafo também, né, e você então tem essa, digamos que você é um protagonista dessa discussão, digamos assim, na fundação dessa instituição e também na discussão em relação aos direitos da pessoa com deficiência. Como é que você vê a inserção das pessoas com deficiência como categoria nessa discussão em relação à garantia de direitos, não só no mercado de trabalho, mas em outros âmbitos sociais também? Olha, nós não podemos, hoje, nós não podemos mais fazer um comparativo entre 81 e 2016. O movimento, ele avançou muito nesse período. Agora, não resta dúvida que no início as dificuldades eram muito grandes, né, as leis existentes nesse país eram leis piegas, leis que tinham muito mais sentido de proteger principalmente as pessoas com deficiência intelectual, tinham a legislação muito mais atinente, as pessoas rancenianas, mas não tinha algo que pudesse fortalecer a cidadania da pessoa com deficiência. E claro que nós tínhamos essa experiência. Eu, advindo do interior do estado, né, da cidade de Alenquer, então sonhava em que nós pudéssemos ter um movimento que pudesse criar força e dar uma nova linha, um novo direcionamento, transformar as nossas vidas em seres produtivos. Então, fomos à luta, conseguimos construir, num primeiro momento, as primeiras damas, mulheres de governador, de prefeito, faziam aquele chá, aquela coisa piega, mas que, paulatinamente, nós fomos tomando conta da associação e hoje nós nos representamos, nós fazemos o debate, nós dizemos aonde, o que queremos e como fazer para chegarmos àquele objetivo que nós sempre sonhamos ter. Agora, queria que você falasse sobre os avanços na legislação, que é fruto dessa discussão e dessa luta também das pessoas com deficiência e de outros movimentos que também se juntaram a essa luta, né, como a lei da inclusão, que é recente, e a lei de cotas, né, do Ministério do Trabalho para o mercado de trabalho. Eu queria que você falasse dessa história de avanços na legislação. Olha, Patrícia, a nossa legislação, ela, hoje, ela é uma legislação bastante rica. Agora, no passado, ele, antes de 88, da promulgação da Constituição Federal, como eu falei anteriormente, eram poucas as leis que vinham referendando a pessoa com deficiência. E quando vinham, eram piegas, eram aquelas coisas muito tristes, muito negativas, né. E, claro, que o movimento se incumbiu de poder fazer a discussão, não só a nível do Estado do Pará, para que nós pudéssemos colocar nossas propostas na Constituição do Estado do Pará e também na lei orgânica dos municípios, mas, principalmente, na nossa participação na Constituição Federal. E nós fomos, fundamental, importantes nesse processo, porque nós mobilizamos as outras entidades a nível de Brasil, foram idas e vindas à Brasília, criando propostas dos nossos Estados e condensando nos documentos que pudesse custar na Constituição Federal de 88. Então, tudo isso foi a somatória, né, de esforço. Paralelo a isso, foram criadas leis ordinárias, que hoje, transformada toda na lei de inclusão da pessoa com deficiência, que hoje, para nós, há uma importância muito grande, porque ela virou a nossa Constituição. Tudo aquilo que nós queremos, em termos de legislação, para a pessoa com deficiência, nós encontramos dentro da lei de inclusão da pessoa com deficiência. Então, há um ganho e o processo é lento, mas ele é contínuo. E nós temos certeza que estamos ainda longe daquilo que nós planejamos, mas, pelo menos, já caminhamos muito daquilo que nós saímos. Agora, a cota é de 20% para pessoas com deficiência, quando a empresa tem um determinado número de trabalhadores, não é isso? Você falou que ainda precisa caminhar bastante. Vocês concordam com a forma como a lei foi colocada? Existe alguma coisa que vocês acham, que você acha que poderia ser melhorada, modificada no texto da lei, para garantir melhor esse direito à pessoa com deficiência? Patrícia, tudo no início é uma questão de você ir ajustando e, no decorrer, você ir colocando as coisas como devem ser. É verdade que, no primeiro momento, em 1991, quando foi criada a lei da cota, 2% das vagas das empresas que tinham até 200 funcionários, 2% era para pessoas com deficiência, de 200 a 500 era 3%, de 500 a 1.000 era 4% e de 1.000, acima de 1.000, seriam 5%. É pouco, é, é pouco ainda para aquilo que, pelo universo que nós temos hoje no Brasil. Hoje nós somos cerca de, mais de, nós somos 10% dessa população, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas para aquilo que nós temos, tínhamos no passado, hoje nós avançamos. E avançamos mostrando qualidade, porque a pessoa com deficiência, ela saiu daquele seu estado de anestesia, que era ficar em casa, e passou a interar dentro da sociedade. E hoje, a pessoa com deficiência, ela ocupa os espaços dentro das universidades, dentro do mercado de trabalho, em todos os setores da sociedade, as pessoas com deficiência estão aí, chegando e com certeza abrindo portas, abrindo mercado, para que a gente cada vez mais possa nos incluir e possamos dar, mostrar à sociedade que nós somos importantes para esse processo de inclusão dentro da sociedade do Brasil. Tá certo, Amaury. A gente vai continuar conversando no segundo bloco. Nós estamos entrevistando a Amaury Filho, ele é diretor da Associação Paraense de Pessoas com Deficiência. O nosso programa hoje está falando de direitos. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. Não saia daí. Voltamos com o diálogo aberto. Nosso tema hoje é direitos. E nesse bloco, a gente está falando sobre os direitos das pessoas com deficiência em relação ao mercado de trabalho. Nós estamos conversando com a Amaury Filho, ele é diretor da APPD, Associação Paraense de Pessoas com Deficiência. A Amaury, no primeiro bloco, a gente falava sobre o histórico, né, da garantia dos direitos, das lutas por direitos. Eu queria que a gente falasse especificamente sobre o trabalho da APPD em relação à fiscalização, da inserção, da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Como é que vocês atuam? Vocês recebem denúncias? Vocês fazem fiscalizações? Como é que funciona? Patrícia, por natureza, a APPD é uma entidade de defesa de direitos. Portanto, tudo aquilo que é violentado os direitos da pessoa com deficiência, nós buscamos fazer com que possa cumprir com aquilo que está determinado na Constituição Federal ou nas leis ordinárias desse país. E temos fiscalizado, no que diz respeito ao mercado de trabalho, as empresas que estejam dentro desse patamar, que possam disponibilizar as vagas para pessoas com deficiência. Nós temos acionado o Ministério Público do Trabalho para que eles possam fazer cumprir a legislação brasileira, visto que muitas vezes algumas empresas que têm ramificações a nível de Brasil acabam tentando querer burlar a lei brasileira. Ou seja, nós vamos às empresas aqui, como, digamos assim, rede bancária, que tem em todo o país, nós vamos questionar, vamos fazer com que eles cumpram a cota, eles dizem, não, nós estamos cumprindo a nossa cota lá em São Paulo. Ora, a cota de São Paulo é dada para o Estado de São Paulo. A agência do Estado do Pará, as cotas devem ser cumpridas aqui. É uma forma de burlar, porque nem fica cobrado pelo Ministério Público do Trabalho no outro Estado, nem fica para cá. Então, nós temos feito essa questão. Nós temos visto muito e brigado muito pela garantia dos nossos direitos no que diz respeito a ir e vir nos ônibus intermunicipais, nos ônibus interestaduais. Nós temos feito uma luta constante contra o transporte aquaviário, que são os navios, os barcos, que fazem as linhas para o nosso Estado, por mais longínquos municípios. E que precisa ser respeitado, não é porque o transporte dure dois dias de viagem, como é a questão das viagens aqui para Santarém, para Lenqué, para Oriximinar, óbvio, os lugares mais longínquos desse município, é que se criem novas tabelas de preço para que a pessoa com deficiência pague a sua alimentação e saia mais caro ainda do que o preço da própria passagem. Então, nós temos caminhado junto com o Ministério Público, fazendo essas pesquisas em todos os setores para que a gente possa realmente ser contemplado com toda a legislação brasileira. As pessoas podem fazer denúncias direto na PPD? Como é que faz? Liga, manda e-mail, aciona a PPD de que forma? Olha, nós temos todos os canais, né? Primeiro, for lá conhecer o trabalho que nós fazemos nesse sentido, né? De ir pessoalmente fazer a denúncia. Pode ser feito através do telefone, o 3249-4849. Pode ser feito através do e-mail, appd.appd.arroba.com.br. Então, existem todas as ferramentas de acesso que possam facilitar essas denúncias para nós e que com certeza absoluta a direção da PPD, as pessoas que fazem parte da PPD estão prontas a ir em busca de resolver e principalmente de dar condições para que as leis possam ser executadas no nosso estado. Agora, aqui, vocês têm registros, por exemplo, em relação a denúncias de pessoas que são recusadas em empresas por conta da sua deficiência. Qual é o principal tipo de deficiência em que as pessoas têm mais dificuldades de serem incluídas no mercado de trabalho ou que sofrem maior preconceito quando vão procurar um emprego? Olha, os dados que nós temos é de que as pessoas com deficiência intelectual são as pessoas mais discriminadas no mercado de trabalho. As outras é o próprio cego, em razão das ferramentas, da falta de ferramentas que dê condição de que a pessoa com deficiência visual possa desempenhar a sua função também é uma dificuldade muito maior. Agora, nós temos a questão do auditivo, que embora antes nós tínhamos a barreira da comunicação, hoje as universidades estão cheias desse discurso de Libra, de tudo aquilo que possa facilitar a comunicação do auditivo. Mas, mesmo assim, o auditivo ainda é levado para uma condição de não ser explorado intelectualmente, mas explorar mais a física por causa da lesão física que não existe nem de nada, a não ser a questão da surdez. E as pessoas com deficiência física, leves, são essas pessoas que têm o maior acesso ao mercado de trabalho pelas dificuldades menores do que as outras deficiências. Então, esse é o quadro que nós temos, assim, a nível de Belém, a nível de Estado do Pará, mas que, com certeza, eu sou dessas pessoas esperançosas, esperançosas, de que dias melhores virão e, com certeza, a pessoa com deficiência terá acesso tranquilamente, futuramente, no mercado de trabalho. Agora, além de ter o direito de ser aceito no mercado de trabalho ou de concorrer a uma vaga no mercado de trabalho, a pessoa tem também o direito de questionar a vaga, a função ou o cargo para o qual foi destinada? Ela pode questionar, por exemplo, com o empregador, por que ela foi destinada a ocupar determinada função, se ela tem uma competência intelectual para outra função, cujo salário seria melhor e as condições seriam melhores? Como é que a pessoa pode questionar isso? Pois é, isso é uma prática normal, né? Normal não, que não deveria ser normal. Mas as pessoas acabam contratando para uma função e desviando a função daquela pessoa para uma outra, principalmente quando vai descobrindo que a deficiência daquele funcionário não embaça de forma nenhuma a sua competência. E esse desvio de função, ela tem acontecido. E nós temos colocado isso para os nossos companheiros, de que nós temos que lutar para que seja respeitada a função a qual nós temos condição de fazer. Principalmente, não podemos trabalhar em uma função diferente e ganhar salário abaixo daquilo que nós merecemos, daquilo que nós fazemos. É uma luta que nós temos feito, temos denunciado ao Ministério Público do Trabalho, para que eles tomem providência com determinadas empresas, né? Que possam realmente colocar. Não só isso, Patrícia, mas também que as empresas, os concursos públicos, eles possam ter um chamamento maior para as pessoas com deficiência. Se abrem cota, se abrem vaga para as pessoas com deficiência, mas na hora de chamar, chamam 10 para poder chamar uma pessoa com deficiência. Muitas das vezes, com uma pontuação que a pessoa foi levada, com muito maior do que a das pessoas ditas normais. Agora, a lei de cotas, ela já vai fazer 25 anos de implantação, exatamente. E agora, a lei da inclusão. Quais são, o que a lei da inclusão vem acrescentar em relação à lei de cotas nesse sentido do mercado de trabalho? Como é que você avalia a lei da inclusão? Olha, primeiro, foi um avanço muito grande. Primeiro que foi construído com as nossas mãos, né? Não foi criado da cabeça de um iluminado que, de repente, resolveu, no Congresso Nacional, dizer, né, hoje não, trabalhar com deficiência. Mas não. Foram leis que foram criadas nos estados, que foi transformado a nível federal e que hoje, dentro desse documento, contempla todas as leis. Por isso que eu chamo ela da Constituição da Pessoa com Deficiência. Porque lá estabelece tudo aquilo que nós possamos buscar quando os nossos direitos são lesados no cotidiano. Por isso, houve avanço, houve conquista. E temos certeza que iniciou-se agora no dia 2 de janeiro. É uma lei recente, mas nós precisamos fortalecê-la muito mais para que a gente possa tirar os usos frutos de todas as nossas lutas que nós contemplamos dentro desse único documento. Agora, você falou da questão do transporte coletivo, além da questão do mercado de trabalho. Você citou o transporte coletivo, existe a questão da acessibilidade, as calçadas, né? Com certeza. E vários outros aspectos. Eu queria que você citasse os principais, assim, nos quais a sociedade ainda precisa avançar para garantir os direitos de todos, inclusive das pessoas com deficiência, é claro. Olha, foi uma demora muito grande a pessoa com deficiência sair de dentro das suas casas por todas as barreiras que eram colocadas para nós. Primeiro que as casas não eram acessíveis, né? Eram casas que eram construídas para as pessoas ditas e não mais. E nós é que nos íamos nos adaptando às nossas residências. Hoje não. Hoje esse olhar é um olhar diferenciado. Mas nós estamos longe daquilo que acontecer, de ter uma cidade ainda para nós. Se você pegar Belém como referência, Belém não é acessível. Nós precisamos mudar esse quadro de Belém. Nós tivemos as oportunidades de fazer reforma na macro-drenagem que houve em grande parte de Belém e que não foi feito. A reforma de ruas, de avenidas, são repavimentadas, mas as calçadas continuam sem que o pessoal com deficiência, eu não digo nem a pessoa com deficiência, mas todas aquelas pessoas que têm dificuldade da locomoção. Pessoas idosas. Pessoas idosas, obesos, gestantes, possam se locomover. São N barreiras que são colocadas e que precisam que nossos governantes possam ter essa responsabilidade, ter esse olhar de que a sociedade é composta de diferente. Agora nós temos que transformar esses nossos espaços para que a gente possa usá-los igual as pessoas ditas normais. Os espaços que têm que ser transformados para se adequar às necessidades. Às nossas necessidades. Não pode ser nós termos modulados para a cidade. É a cidade que tem que ser modificada para receber essa grande parcela da sociedade. Há um preconceito das pessoas? Ainda é um peso forte? Ainda tem. É um preconceito muito velado. Você, para alcançar algum espaço dentro do mercado de trabalho, dentro da sociedade, é difícil. Aparentemente, quando você não faz o debate, não faz a luta diretamente com as pessoas ditas normais, é tudo bacana. Ah, o deficiente para cá, cuida para cá. Mas quando você disputa esse espaço com as pessoas, aí vem o preconceito, aí ele não pode, ele é cego, ele é aleijado, ele é surdo, ele não pode tirar meu espaço. Então, ainda existe esse preconceito muito grande. E eu digo com toda sinceridade, eu sou vereador de Belém e enfrento esse preconceito ainda dentro do espaço que deveria ser o espaço mais democrático, que é o espaço da Câmara Municipal de Belém. Eu tenho e sofro esse preconceito ainda por alguns pares que ainda não conseguem entender de que eu fui eleito também, igual a ele, com votos até superiores a ele, pelo voto que eu adquiri pelo trabalho na comunidade. De forma democrática. De forma democrática. Tá certo. A Mauri, eu quero agradecer muito sua presença aqui hoje conosco no Diálogo Aberto para falar sobre esse tema e de forma tão esclarecedora também. Eu é que queria agradecer esse espaço novamente, por a gente poder ter esses minutos de esclarecimento e dizer a todos os pais, a todas as pessoas com deficiência, que não desistam. Porque a luta, ela é árdua, mas ela é contínua. E um dia nós vamos chegar à nossa plena cidadania. Tá certo. Muito obrigada. Então, você que quiser entrar em contato com a Associação Paraense de Pessoas com Deficiência, quiser conhecer o trabalho, se envolver na atividade, na defesa dos direitos, ou fazer uma denúncia, você pode ligar. Nós temos o contato da Associação Paraense de Pessoas com Deficiência. Tá aí na sua tela. A gente tem o telefone e o e-mail que tá aparecendo pra você. O Diálogo Aberto vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. Voltamos com o Diálogo Aberto e o nosso programa de hoje está falando sobre direitos. Nesse bloco, nós vamos entrevistar o Ivan Costa, que faz parte do Observatório Social de Belém. A gente vai conhecer o trabalho do Observatório Social, que é uma articulação de várias pessoas que representam instituições com o objetivo de fazer um controle social, fiscalizar as ações públicas. Não é isso, Ivan? Muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco. Olá, Patrícia. Eu que agradeço. Eu queria que a gente começasse explicando como funciona o Observatório Social. Qual é a ideia? O Observatório Social é uma entidade sem fins lucrativos, é uma associação e ela articula pessoas, ela mobiliza, ela envolve pessoas que todas apartidárias, nenhuma filiada a partido político, que desenvolve ações de educação fiscal e também de acompanhamento do gasto público. Agora, como é que funciona isso na prática? Vocês se reúnem? Como é que se dá o trabalho? Bem, nós nos reunimos presencialmente e também nós nos comunicamos bastante através das ferramentas, das mais diversas tecnologias sociais. E nós sempre nos organizamos e acompanhamos o que está acontecendo com foco em nosso município. O Observatório, ele é uma entidade que possibilita que você, cidadão, disponha de uma organização que possa fazer esse acompanhamento sem uma influência político-partidária. E também é um espaço onde você pode aprender sobre a sua cidade e também contribuir para a melhoria dela, desenvolvendo um trabalho voluntário. Agora, ele é formado por pessoas físicas, instituições? Quem faz parte, quem pode fazer parte do Observatório? O Observatório Social é uma entidade de pessoas físicas e conta com apoio de pessoas jurídicas, com parcerias. No caso do Observatório Social de Belém, ele surgiu em 2010, induzido pela então chamada Rede de Controle de Gestão Pública. Eram 14 órgãos de controle, Ministério Público, Tribunais de Contas, que estimularam o surgimento dessa organização. A ideia é fazer com que as pessoas, antes de denunciarem, participem, orientando, informando, comunicando à gestão onde precisa melhorar. Então, o Observatório, ele atua de forma qualificada nesse tipo de trabalho. A base, na verdade, da atividade do Observatório, ou da ideia, do princípio do Observatório, é justamente a informação, a busca da informação, das atividades, do poder público, das instituições, justamente para fazer parte da vida social, da comunidade, da nossa sociedade. É isso? Exato. O Observatório, ele atua e com um foco bem específico no seu município. Há uma carência muito grande de informações sobre o município. Belém tem um orçamento de mais de 12 bilhões de reais. É muito recurso e esse recurso, quando bem acompanhado, tem um resultado muito melhor. A gente não fala só de questões de desvio público em função de corrupção, mas a gente fala também do desperdício, da falta de controle e de um sistema que precisa melhorar. Mas é aquela história, um sistema só pode melhorar quando os gestores e os donos desse sistema participam ativamente. Então, se você não acompanha, se você não observa, e essa é a lógica do Observatório, quando você passa a observar o gasto público, você vê uma redução natural. Você vê que as coisas melhoram, porque as pessoas sentem que estão sendo observadas e procuram mostrar o melhor de si. Agora, isso não é uma coisa fácil, principalmente na nossa sociedade, né, Ivan? As pessoas se interessarem realmente pela coisa pública de modo a participar, a fiscalizar, né? Mas existe a lei de acesso à informação, que é um instrumento importantíssimo nesse processo de fazer com que as pessoas tenham conhecimento dos gastos públicos e das atividades públicas. Eu queria que você falasse como é que a lei da informação veio para contribuir nesse sentido. A lei de acesso à informação é um instrumento que nós utilizamos bastante. Inclusive, ele tem um poder fantástico. Por exemplo, recentemente, nós lançamos em parceria com várias organizações a campanha O Melhor Remédio é a Transparência. Qual é a finalidade disso? Qualquer cidadão hoje que precise de uma medicação, ele sofre muito porque muitas vezes não tem esse medicamento. E ele não sabe se existe. Se você vai numa farmácia particular, na farmácia você acessa o que eles tocam e informam. Olha, não tem aqui, mas tem em outro lugar. Só que no nosso município nós não temos ainda esse sistema de forma clara. E no Estado também não. Então foi por isso que o Observatório, utilizando a lei de acesso, solicitou uma coisa muito simples. O relatório de controle de estoque de medicamento. Com isso, força a organização pública a ter um controle melhor e o cidadão passa a ter. Então, se faltar o medicamento, antes de faltar esse medicamento, você pode exercitar o controle para evitar que isso aconteça. Então, a lei de acesso à informação, ela traz a transparência. É como, eu digo muito, é de uma forma muito simples. É como você passa a ser uma espécie de professor e o poder público o seu aluno. Você pergunta e você acaba fazendo com que o poder público estude. Ou seja, se prepare para atender uma demanda que você queira colocar. Agora, existe uma garantia, existe uma outra questão. O cidadão tem acesso a essas informações e como é que o cidadão pode controlar se essas informações estão sendo repassadas com veracidade, se elas realmente são verdadeiras, correspondem à realidade? Vamos dar um exemplo. Você pode verificar o seguinte. Você pode ver uma praça, passar e ver uma praça e notar que a obra não está tão intensa, ainda está muito devagar. Quando você pede informação sobre quanto foi pago em relação àquela praça, e nesse caso você pode até checar em determinadas informações da internet, e quem participa do trabalho do observatório tem esse acesso à informação, consegue, por exemplo, verificar se aquilo é verdade ou não. Como você disse, Patrícia, hoje a população está cada vez mais se conscientizando que quando ela participa da administração pública, ela recepciona, ela se aposta daquilo que é seu. Nós somos bilionários, nós temos escolas, nós temos policiais aí que estão fazendo, deveriam estar fazendo a nossa segurança, nós temos milhares de servidores públicos à nossa disposição. Nós ainda não aprendemos a utilizar isso. Então o observatório é esse espaço de convite para exatamente as pessoas virem e poder trabalhar conosco. E a lei de acesso à informação é a ferramenta que faz com que nós obtenhamos essa informação e possamos conferir, trocando entre nós, se aquilo é verdadeiro ou não. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre esse histórico dos observatórios, que não existe só em Belém, existe em outras cidades. Como foi que essa ideia surgiu? Foi uma experiência que surgiu em Maringá, em 2006, na cidade de Maringá, no Paraná. Foi uma experiência muito incrível, porque havia ali, houve um grande desvio, mais de 100 milhões de reais naquela cidade, e a sociedade civil, o empresariado, a sociedade civil, conseguiu se reunir e uniu servidores públicos, voluntários, que passaram a acompanhar as licitações públicas. Para você ter uma ideia, a partir do acompanhamento das licitações públicas, houve uma redução em três anos de um mesmo material na área de saúde, em torno de 422%. Por quê? Porque a administração pública adquiria e não se atentava a um preço mais adequado. Quando a população começou a observar, começou a comparar, e utilizando isso um grupo articulado, começou a obter resultados que nunca conseguiram antes. Então, essa experiência avançou, recebeu um prêmio internacional, da Organização das Nações Unidas, da PCEPAL, em 2009, como a melhor prática de inovação da América Latina, e acabou se replicando, se transformando em mais de 80 observatórios em todo o país. Acompanhando e detalhe com uma diferença. O observatório não tem a finalidade de fiscalizar para denunciar. Pelo contrário, o observatório é um grande parceiro de um bom gestor, porque ele comunica onde está o problema. E só repassa a informação para os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunais de Contas, quando o gestor deixa de fazer alguma coisa. Então, como disse um prefeito em relação ao observatório, ele me protege dos meus amigos, porque dos inimigos ele mesmo se protegia, agora dos amigos ele não tinha mesmo poder. E o observatório possibilitava isso. E o Observatório Social de Belém atua desde 2010? Desde 2010, exatamente. Nós atuamos na área de controle de gastos públicos, nós já solicitamos informações das licitações que nós já monitoramos, nós já obtivemos resultados aproximados em torno de quase um milhão de reais, em algumas experiências de despesas que deixaram de ir. Nós já alertamos apenas por, mediante alerta, repassando alertas e informação. Nós também trabalhamos com o estímulo ao funcionamento dos portais de transparência. Por exemplo, recentemente o Observatório, há dois anos, ele faz um trabalho em parceria com a Universidade Federal do Pará, a Controladoria Geral da União, e fez um estudo, articulou com essas organizações um estudo, para avaliar os 144 portais de transparência dos municípios do estado do Pará. E por incrível que pareça, esse estudo foi levantado em parceria com a Universidade Federal, é um estudo completo de todos os municípios do estado, que possibilitou agora um desenvolvimento de um trabalho muito bonito, muito importante, que o Tribunal de Contas vai fazer, que é o monitoramento contínuo desses portais de transparência. Ou seja, qualquer cidadão que está nos assistindo, em qualquer cidade do Pará, vai poder acessar o site do seu município e verificar as despesas. Isso é uma lei que desde 2009 já estava aprovada, mas ainda não saía com força do papel, e agora, graças à atuação do Ministério Público do Estado, que já fez um trabalho anterior, mobilizando todos os seus promotores, a partir dos estudos, do estudo que o Observatório fez com a UFPA e a CGU, a partir desse estudo, houve um incremento no desenvolvimento dessas informações, e agora o cidadão pode acessar e confirmar várias informações pela internet, não precisando formular o seu pedido diante de muitas informações importantes. Agora, você falou que o Observatório acaba se tornando um grande parceiro, dos gestores, das administrações municipais, principalmente, justamente por informar quando há um problema ou quando existe potencialmente um problema. Queria que você falasse como é a receptividade dos municípios em relação ao trabalho do Observatório Social. Além desse trabalho de contribuir de forma positiva às gestões municipais, vocês também têm realizado, já realizaram muitas denúncias, você já citou a questão dos remédios, muitas denúncias que levaram a resultados concretos? Nós já utilizamos muito alertas. O Observatório trabalha no que diz respeito à prevenção. Por exemplo, em relação ao município de Belém, nós solicitamos ao município de Belém informações sobre o seu controle de estoque de medicamentos. Obtivemos uma informação que o controle era ineficiente. Inclusive, foi até objeto de uma compra no início do atual mandato, de uma compra significativa, porque não havia uma gestão adequada de estoque. Informamos isso ao Ministério Público. O Ministério Público recomendou que a Prefeitura disponibilizasse o controle de estoque de medicamentos na internet e também recomendou ao próprio Estado. Resultado, o Estado editou o primeiro decreto do país que disponibiliza a senha de controle de acesso dos estoques de medicamentos às entidades de defesa da saúde. Então, para se ter uma ideia, historicamente, nos municípios brasileiros, não se possui um controle adequado de estoque de medicamentos. O observatório aqui conseguiu induzir e estamos acompanhando que efetivamente seja implementado um controle adequado de estoque, tanto no município quanto no Estado. Agora, quais são as principais áreas do serviço público, digamos assim, e que vocês identificam que ainda falta mais transparência ou que há mais problemas em relação ao que se divulga, de incompatibilidade entre o que se divulga e o que é realmente a saúde, a educação, transporte? Quais são as principais áreas? Na realidade, em termos municipais, há muito o que avançar. A União já avançou bastante no que diz respeito a informações em seus portais, no que diz respeito a transparência, a saúde, a educação. Hoje, a saúde é uma área que se tem muita informação, apesar da sua complexidade. O município, ele tem algumas informações, mas não tem uma informação bem simples para que o cidadão possa compreender. E uma das ações que o Observatório Social adotou foi a mobilização dos candidatos à época, na última eleição, para assinar um compromisso, um chamado Programa Cidades Sustentáveis. O que é o Programa Cidades Sustentáveis? De forma bem reduzida. É uma agenda de sustentabilidade, ou seja, é uma espécie de um programa de governo pela sustentabilidade, que agrega ao programa de governo do gestor, daquele candidato. E você pode hoje acessar muitos indicadores de Belém no site www.cidadesustentáveis.org.br. Essas informações você pode avaliar, por exemplo, não adianta a gente dizer que investiu 1 bilhão ou 12 bilhões em educação se a gente não tem um bom desempenho no índice de desempenho da educação escolar básica, se você não tem nos indicadores da educação um melhor desempenho. Se você acessar hoje o site Cidades Sustentáveis, você vai visualizar isso. Então é uma forma de trabalhar a transparência, é uma cultura da transparência que ainda falta muito chegar nos nossos municípios. Tá certo, Ivan. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. A gente está conversando com o Ivan Costa. Ele é do Observatório Social de Belém. O nosso programa hoje é sobre direitos. A gente vai agora para um breve apoio cultural. E você não sai daí. Voltamos com o diálogo aberto. Esse é o último bloco do programa. Nós estamos entrevistando o Ivan Costa, que é do Observatório Social de Belém. A gente está falando sobre o trabalho de fiscalização das atividades do poder público e da transparência na divulgação de informações sobre essas ações, sobre as políticas públicas. Ivan, existe um trabalho do Observatório Social, você me falava, antes da gente voltar, que existe um trabalho em relação às políticas de resíduos sólidos. Eu queria que você falasse sobre isso. O Observatório hoje, ele, através de uma articulação que transcende o seu corpo, o seu corpo de associados, é uma articulação que nós, um projeto que nós chamamos Rede Nossa Belém. A Rede Nossa Belém é uma articulação de pessoas. Pessoas que querem atuar, existem várias ações em andamento, mas muitas das vezes acabam sendo conflituosas e sobrepostas. O projeto Rede Nossa Belém é uma ideia de que você integre essas ações para que a cidade possa ter um desenvolvimento justo, mais solidário e sustentável. Então, quando falamos isso, Patrícia, a gente pensa nas mais diversas políticas e os impactos que nós estamos fazendo, que a cidade tem sobre a nossa realidade, sobre o nosso planeta. Então, nós, desde 2014, nós estamos executando um projeto que se chama um projeto de incidência da sociedade civil, a sustentabilidade urbana, e estamos discutindo mobilidade urbana, resíduos sólidos e mudanças climáticas. Tudo isso de forma integrada, acompanhando esses planos para que Belém tenha um melhor desenvolvimento. Agora, o trabalho do Observatório é importante porque ele faz justamente esse acompanhamento do poder público, das ações. Agora, em algumas cidades, nem em todas as cidades, existe o Observatório Social. Nessas cidades em que não existe, como é que a população pode fazer esse acompanhamento e checar as informações, chegar aos órgãos de controle, como o Ministério Público, por exemplo, caso haja algum problema? As associações de bairro são muito importantes. as associações de empresariais. Quanto mais você se reunir, melhor é a sua abordagem. Mas um cidadão mesmo, de forma unitária, se ele atua de forma participativa e até construtiva, às vezes é difícil ter um conflito. Pode até ter conflitos de relações, porque você está indicando, às vezes existe aquela cultura de que é inquestionável o poder público, mas é possível fazer. Através do contato conosco, da nossa rede, dos nossos sites, a gente pode também dar um apoio. E a gente já discute a possibilidade de criar núcleos, né? Em locais onde ainda não pode surgir uma associação, que ainda não tem força, a gente possa criar núcleos de pessoas onde elas possam interagir. E essa interação é muito importante. Por exemplo, hoje aqui na área de mobilidade urbana, a partir desse projeto que nós estamos executando com a parceria em vários municípios do Brasil e com o apoio de organizações internacionais, como a Fundação Avina, a Iniciativa Climática pela América Latina, a Fundação Woke, nós conseguimos, por exemplo, induzir melhorias na área de mobilidade urbana. Nós estamos discutindo o plano de mobilidade urbana de Belém. Para se ter uma ideia, quando a gente foi discutir isso, para mostrar como uma pessoa é importante, identificamos vários atores, pessoas que atuavam sozinhas, que tinham grande impacto naquele programa, naquele projeto, naquela temática, como também encontramos em resíduos sólidos a participação importante de lideranças, de catadores, que mostram que aquele trabalho é muito rico para o desenvolvimento da cidade. Então, quando você chega com um observatório, algo mais organizado, uma entidade organizada, a partir da área, e que procura integrar essas ações, você tem um ganho qualitativo muito grande no seu município. Agora, em relação à questão da mobilidade urbana, você falou que vocês pensaram, checaram, chegaram a um plano de mobilidade urbana. O que é prioritário em relação a essa questão em Belém, por exemplo? Hoje, em Belém, existem duas grandes prioridades. Uma, a conclusão do BRT, uma obra que iniciou sem nenhum planejamento, na realidade, nós acompanhamos isso de perto, foi um dos grandes problemas que nós tivemos logo no início da nossa atuação, e também a falta do plano municipal de mobilidade urbana. Hoje, o observatório atua fortemente, discute fortemente, e também atua de forma a estimular para que a prefeitura promova cada vez mais transparência em relação às informações. Hoje, o nosso plano de mobilidade urbana, para se ter uma ideia, é uma obrigação legal. Se nós não concluirmos, nós podemos deixar de receber recursos, e isso aí pode prejudicar muito obras estruturantes da nossa cidade. Resíduos sólidos é a mesma coisa. Nós temos um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos que ainda não foi concluído. Então, o observatório também está estimulando, está discutindo, está acompanhando, e naquilo que for possível, colabora com a prefeitura, ao mesmo tempo que alerta as oportunidades de melhorias na discussão desses processos. No caso dos resíduos sólidos, a gente teve algumas ações, o fechamento do lixão do Aurá e a abertura de um outro espaço. Como é que você avalia o encaminhamento dessas ações? A gente pode verificar que o processo é muito complexo e muito caótico. Por exemplo, o encerramento do lixão do Aurá oficial, o encerramento, ainda requer uma política forte de desenvolvimento das organizações cooperativas. Nós atuamos fortemente, e aí o papel do Ministério Público foi fundamental na elaboração do termo de ajustamento de conduta, que ainda precisa ser implementado, e também precisa ser cada vez mais consolidado. Foi muito importante para assegurar o primeiro contrato de coleta seletiva para os catadores. Agora estamos na iminência de discutir a contratação das novas licitações do lixo de Belém. Aí nós vamos ter fortunas que nós precisamos identificar. O observatório já se posicionou favorável a um controle cada vez mais eletrônico e informatizado desse movimento, e também a gente quer cada vez mais transparência na coleta dos nossos resíduos que ainda não conhecemos a contento. Agora nós estamos num ano de eleição, não é Ivan? Um ano de eleição para o executivo municipal e a legislação municipal. Eu queria que você falasse o que é importante as pessoas ficarem atentas, qual a importância desses portais de transparência para que as pessoas conheçam as ações dos atuais gestores e também da vida pregressa de candidatos, para que isso contribua na escolha do voto, nesse processo que é importantíssimo. É verdade. É fundamental que, por exemplo, as informações sejam claras. Não basta dizer que se gastou 500 milhões em educação, 300 milhões em saúde, o que importa é dizer qual é o resultado disso. É verdade. Quantos hospitais, quantas vagas foram ampliadas, qual é o nível de satisfação da população em relação a isso. Se você ainda não tem as despesas do seu município disponibilizadas na internet, se um prefeito passou quase 4 anos, se ele não teve capacidade de disponibilizar, de comprovar o que recebeu, o que gastou e colocar numa internet, então, efetivamente, ele já está muito prejudicado na sua campanha eleitoral. Uma das coisas que nós vamos acompanhar é, primeiro, mobilizar para, novamente, assinar a carta de compromisso com o programa Cidades Sustentáveis, como nós já falamos, porque é uma forma de agregar valor à administração e também demandar a efetiva disponibilização das informações no portal da transparência. Por exemplo, as despesas, o que a prefeitura recebeu e onde gastou, quanto gastou e com quem gastou. Se essas informações não estiverem disponíveis, já é um forte indicador de que é preciso mudança. Agora, não basta simplesmente mudar. É necessário, também, fiscalizar, que as pessoas não esqueçam que cidadania vai muito bem além da eleição. Não é só o seu voto. Na realidade, você precisa participar ativamente. O observatório é um espaço onde as pessoas podem atuar de maneira voluntária. Se a pessoa tiver o mínimo de tempo, ela pode atuar, ela pode nos procurar integrar ao observatório, seja como voluntário, seja como doador, seja como um incentivador, alguém que estimule, que a gente possa poder ampliar esse trabalho que é desenvolvido. O observatório é da cidade, como nós dissemos, todos os seus integrantes não tem filiação político-partidária para dar exatamente essa insensão. E nossa atuação é na linha construtiva. O que nós queremos é melhorar a gestão e não apenas apontar falhas e denunciar na expectativa de punir um ou outro gestor. Agora, tem um contato que as pessoas podem falar, se direcionar, se dirigir ao observatório, um e-mail, um telefone, um site? Sim, nosso site hoje nós estamos reformulando é o www.osdevelen.org e o nosso telefone, que também é o WhatsApp, é o 919-8862-9992. A partir daí, as pessoas podem nos procurar e posso garantir uma coisa, Patrícia, é muito gratificante. As pessoas não têm ideia da riqueza do que tem e do poder que tem. Quando elas começam a interagir com outras pessoas que procuram melhorar a sua cidade, além de você criar novas amizades e amizades produtivas, você também consegue melhorar a sua rua, o seu espaço, as suas relações a partir do poder que você possui e do acesso à riqueza que você mantém a cada dia pagando o seu imposto que muitas vezes você não tem consciência ao saber que você paga um pão e ali você não está vendo que boa parte daquele dinheiro que você está desembolsando está indo para os cofres públicos e deveria estar voltando para você na forma de serviços e de um patrimônio bem cuidado. As pessoas devem na verdade se importar com a coletividade não é Ivan? Porque as vezes as pessoas se importam bastante com as suas aspirações pessoais com as suas conquistas pessoais mas se o coletivo não estiver bem a sua vida particular também vai estar prejudicada as pessoas precisam ter essa consciência da coletividade É verdade hoje o observatório tem um projeto na área de segurança em parceria com a paróquia Nossa Senhora das Graças a catedral que é Paz em Belém Paz em meu bairro está relacionado exatamente a isso se nós não tivermos paz se a nossa sociedade não fosse uma sociedade feliz não adianta você acumular riquezas você ter muito dinheiro mas não poder usufruí-la se você não tem se o seu irmão ao lado não tem o que está se propondo na realidade é uma vida mais feliz para todas as pessoas é a erradicação da pobreza que é uma prioridade máxima agora das nações para que a gente tenha uma continuidade de um planeta mais saudável então hoje pensar nisso é pensarmos em segurança pensarmos em paz é pensar no próximo é ser solidário e eu posso garantir para você Patrícia que a alegria que você tem muitas pessoas nos relatam o como a vida mudou a partir do momento que se engajaram nessa atuação porque conhecer novas pessoas aprender estabelecer saber o que é como se é como se você tivesse uma nova visão da sua realidade na realidade é uma nova visão porque você passa a ver coisas que você não tinha noção do que acontecia então essa quando você dá você recebe como diz na oração de São Francisco é aquela é você ofertar para receber isso é uma grande verdade é dignidade para todos não só para poucos ou para alguns no caso de cidades por exemplo em que a prefeitura a gestão municipal não atualiza essas informações do portal da transparência ou como você disse passa muito tempo para dar provas dos resultados dos ganhos e dos gastos que fez na gestão o que a população pode fazer existe uma sanção a lei do acesso à informação prevê uma sanção para esse gestor que não cumpre essa obrigação sim prevê por exemplo a lei de responsabilidade fiscal ela sofreu uma alteração em 2009 obrigando o gestor a disponibilizar na internet tudo que recebe e tudo que gasta ali para de forma detalhada e discriminada algumas prefeituras por mais diversos motivos não executam lá contento se na sua cidade a pessoa notar que não existe ela pode fazer um pedido de acesso à informação dizer assim por que não tem ou então se tem onde encontrar e se não tem quando vai ser disponibilizado isso é uma informação muito interessante que se o município não informar você pode encaminhar para o Ministério Público e isso fortalece a atuação do Ministério Público que já está atuando para que seja disponibilizada essa informação e se for em uma cidade onde tem um observatório procure o observatório e troque ideia e se engaje vai ser uma experiência muito importante muito interessante para você tá certo muito obrigada Ivan pela sua participação hoje aqui conosco no Diálogo Aberto eu que agradeço então o acesso à informação sobre os gastos públicos e sobre as ações do poder público é direito de todos se você quiser entrar em contato então com o observatório social de Belém você pode entrar em contato pelo site ou pelo telefone que aparece aí na sua tela fique informado e mantenha-se participante fiscalizador também da vida social da nossa cidade o Diálogo Aberto de hoje fica por aqui o programa de hoje foi sobre direitos muito obrigada pela sua companhia a gente se encontra na próxima edição até lá e aí e aí